Em Goiânia, a pergunta que não quer calar. Quando o prefeito Iris Rezende vai assumir a prefeitura de Goiânia? Os problemas deixados por Paulo Garcia são muitos, mas a população elegeu Iris Rezende na certeza de que ele, desde o primeiro dia, tomaria pé da situação e resolveria a maioria destes problemas. E já estamos com 36 dias da gestão de Iris Rezende e até agora o prefeito parece que não encontrou o caminho para solucionar esses problemas gigantescos. Ele, Iris Rezende, era a esperança da população ou ainda é a esperança da população de que as coisas vão entrar nos eixos. Funcionários públicos sem receber. O caos financeiro na prefeitura é enorme. Os problemas cotidianos, como o lixo, ainda não foram de todo resolvido. E fica a pergunta. Quando Iris Rezende vai assumir o seu lugar na prefeitura de Goiânia? Eu sou o Reinaldo Cruz e estou aqui passando para lhe desejar uma ótima semana e tomara que tudo entre nos eixos.